Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e no Mestres da Dublagem de hoje nós vamos conhecer a carreira do saudoso dublador Silvio Navas. Se você sou, essa é a força que tem. Você vai ver a minha força então. Dintin, tá pensando no que eu tô pensando, hein? Sim galerinha, nós no canal aqui temos o quadro do Mestres da Dublagem onde nós nos aprofundamos na carreira de algum grande dublador da dublagem brasileira e hoje nós vamos falar do grandioso Silvio Navas um dos dubladores mais marcantes que tanto a dublagem carioca quanto a paulista teve. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Lembrando que na descrição desse vídeo, obviamente, tem os links que foram usados tanto pra gente fazer o conteúdo desse vídeo quanto para selecionar as dublagens que nós vamos mostrar no final. Então, chega de enrolação e vamos conhecer a carreira do saudoso Silvio Navas. Silvio Benedito Guimarães Navas nasceu em Santos no dia 15 de março de 1942 e foi um ator dublador, diretor de dublagem brasileiro bastante conhecido por ter dirigido várias dublagens, tanto de filmes quanto de animações. E a carreira do grande Silvio começou bem cedo na atuação. Na verdade, ele começou na atuação com apenas 12 anos de idade. Mais precisamente no grupo de teatro dos novos comediantes. Em 1960, ele chegou a trabalhar na emissora da TV Eucélcio, exercendo a profissão de produtor e coordenador. Sempre gostando muito de atuação, nos anos 70, Silvio Navas participou de alguns filmes que foram para os cinemas. E esses filmes foram 2.000 Anos de Confusão, em 1969, Maridos Traem e As Mulheres Subtraem, em 1970, Os Caras de Pau e Audácia, também, de 1970. Ah, e uma curiosidade sobre o Silvio Navas é que, além da parte da atuação, ele também fez muitos trabalhos, né, e trabalhos legais na composição. Isso porque ele foi compositor e fez parte da SICAM, que é a Sociedade Independente dos Compositores e Autores Musicais, compondo, inclusive, a música Aleluia, com Davi Cardoso, para o filme Os Maridos Traem e As Mulheres Subtraem, que, inclusive, foi um filme que ele atuou. Além de ter participado de dublagem, participado dessa parte de, né, composição, Silvio Navas também participou da parte da Dramaturgia de Teatros, aonde ele fez parte do Grupo dos Nove, com diversas peças de teatro, e também esteve em comerciais de TV da Eletro de Obras e da Winston. Inclusive, como eu falei pra você, foi na TV El Célsior que ele começou a carreira dele na dublagem. Isso porque, em 1963, Silvio Navas conheceu Older Casarré. Vale a pena lembrar que, aqui no canal, nós já temos um mestre da dublagem falando sobre Older Casarré. Na emissora, ele conheceu o grande ator e dublador Older Casarré e recebeu um convite para ingressar na dublagem. Sendo assim, nos anos 60, o Silvio Navas começou a dublar na Arte Industrial Cinematográfica, muito conhecida como AIC, aonde, nos seus primeiros trabalhos, foram dublar Jenny Winder, e também por ser a responsável, né, por ser o principal dublador de ninguém mais, ninguém menos que o grande Charlie Chaplin. Sim, Charlie Chaplin, muito conhecido por ser um dos atores mais importantes da história do cinema e, obviamente, pelo cinema mudo, com o passar dos anos acabou atuando em alguns filmes que tinham diálogos. O principal dublador do Charlie Chaplin no Brasil foi o Silvio Navas. E aí que vem uma curiosidade. No início dele, na direção, na Cine Castro, teve uma das grandes curiosidades sobre a carreira dele, que foi quando ele teve que dirigir o anime Guzula, que era um anime que não era muito conhecido e, nessa época, a parte de tradução de animes aqui no Brasil ainda estava engatinhando. E o Silvio Navas estava tendo muita dificuldade para entender e traduzir o enredo desse anime. Foi, então, que ele teve, né, uma sacada muito boa, que foi dele lembrar que a Cine Castro tinha, né, de vizinho, uma tinturaria de japoneses. Uma família de japoneses era dona de uma tinturaria que era vizinha da Cine Castro. Ele foi até lá e o pessoal meio que ajudou ele a entender o contexto desse anime e ele conseguiu traduzir e dirigir essa dublagem. Silvio Navas ficou no mercado de dublagem de São Paulo até 1977, quando ele fez as suas malas e partiu para o Rio de Janeiro, basicamente para trabalhar no principal estúdio de dublagem que a gente tinha no Brasil na época, que eram os saudosos estúdios da Hebert Richards. Sendo assim, Silvio Navas dublou bastante também aqui no Rio de Janeiro e ele conseguiu, né, ser protagonista tanto no mercado de dublagem de São Paulo quanto no mercado de dublagem carioca. Segundo a matéria do site Dublagem Brasileira, que inclusive está na descrição, abre aspas, por ser convicto com suas opiniões, acabou recebendo uma fama de intransigente no meio profissional. Mas quem conquistou a amizade de Silvio Navas recorda dele com extremo carinho, ou pelos laços afetivos ou pelas oportunidades que Silvio concedeu a inúmeros profissionais estando na direção, abre aspas, Ele me deu um papel em uma série cujo título era Oito é Demais, que conta a história de um homem sozinho que tinha oito filhos e meu personagem era a Nancy. Ele me disse que me deu aquele personagem porque eu tinha um jeitinho e uma voz meiguinha como a da personagem e eu me apaixonei por ela, recorda a dubladora Edna Mayo. Vale lembrar que essa matéria está na descrição e nós utilizamos bastante essa matéria para realizar esse roteiro aqui em homenagem ao grande Silvio Navas. A última produção de dublagem que Silvio Navas trabalhou foi em 2007, na dubla vídeo, quando ele fez a minissérie colombiana Zorro, A Espada e a Rosa, e ele acabou dando voz à versão dublada do Sargento Garcia, interpretado pelo ator César Moura. E em 2012, infelizmente, o Silvio Navas acabou sofrendo um acidente e ele acabou quebrando o fémur dele. Foi realizada uma cirurgia e digamos que essa cirurgia não deu muito certo. No final de 2014, o Silvio Navas foi diagnosticado com mal de Alzheimer e acabou que aconteceu no dia 29 de julho de 2016, ele acabou falecendo devido a uma cirurgia mal realizada e infelizmente ele acabou nos deixando. E fica aqui, obviamente, a nossa homenagem a esse grande dublador, dublador que marcou uma geração e que vocês me pediam muito para eu homenagear ele aqui no Mestres da Dublagem. Beleza, falamos da carreira do saudoso e grandioso mestre da dublagem Silvio Navas, vamos agora a parte do vídeo que vocês mais gostam, que é quando nós falamos dos principais trabalhos de dublagem que o Silvio Navas teve. E vamos começar logo com um pé na porta e vamos falar de uma das dublagens mais legais que ele fez, que foi quando ele dublou o Dom Corleone, né, no Poderoso Chefão dublado nos estúdios da Ebert Richerys. Pode agir como um homem? O que é com você? Foi nisso que se transformou um marica joelhude que só sabe chorar que nem uma mulher. Outro trabalho que é um dos trabalhos mais importantes da carreira dele, que mais fazem as pessoas se relembrarem dele, foi quando ele dublou o grande Munhá no Thundercats, que inclusive tem vários vídeos dele fazendo os gritos do Munhá. Uma dublagem dele que marcou a minha infância, a infância é basicamente de todo mundo ali dos anos 80 e 90, foi a dublagem do John Goodman, né, que faz o Fred Flintstone no clássico live action que nós tivemos dos Flintstones. Também foi o dublador do ator Jenny Wyderne em A Fantástica Fábrica de Chocolate na primeira produção. O que achou da fábrica de chocolate, Charlie? Eu fico contente ouvindo você dizer isso. Nas animações, ele foi responsável por ser o primeiro dublador do Papai Smurf na primeira produção dublada dos Smurfs. Dublou o Monstro Estelar na animação Sylvia Hawks, também foi o dublador do Electro nas As Novas Aventuras do Batman de 1977. Dublou algumas produções do grande ator Ian Holm e do Danny DeVito. Foi o dublador do Homem-Raio, né, personagem importante ali do Bob Esponja. Olha, não vamos ser precipitados. Não sabemos nada a respeito disso. Estamos... Ou livro? Você quer um livro pra quê? Pra ler? Pra que você quer ler quando tem um aparelho de TV bem aí na sua frente? Mas a suprema autoridade em malvadeza é o Homem-Raio-Malvado, exijo que você me liberte desta prisão congelada e... Também foi o dublador do Bud Spencer no Duplo Explosiva e do Joey Pessy, né, que é um dos vilões ali do Esqueceram de Mim. Mas eu prefiro uma queda de braço. Legal, né? Ela tá cheia. Cheinha de coisas valiosas. Sempre bom lembrar uma dublagem que ele fez que todo mundo se recordou, né, quando foi homenagear ele, foi o Bender, né, do Futurama. Ô, pessoal, aqui o Antônio, sacou? Mas pode me chamar de Bender. Eu tenho fogo aqui na minha bundinha e eu... Foi a voz do Thomas Mitchell em O Vento Levou e do James Carmel em Baby, o Porquinho Atrapalhado. Ele a pediu em casamento? Não, nem pedirá. Eu soube dentro do maior segredo por John Wilkes esta tarde que Ashley vai se casar com a Santa Melanie. Não crio porcos. Ele pesa 7 quilos e... 400. E a minha dublagem favorita dele, obviamente, como um fã do universo do Star Wars, não podia ser diferente. Ele foi o primeiro dublador do Darth Vader aqui no Brasil. Popularizou o personagem aqui. A voz dele dublando o Darth Vader era muito maneira. Eu sou seu pai. Então é isso. Esse é o nosso Mestres da Dublagem, homenageando o grande Silvio Navas, dublador que, obviamente, marcou tanto o mercado paulista quanto o mercado carioca de dublagem. E a dublagem brasileira de uma maneira geral. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like. Se inscrever no comentário, Nerd, caso você não seja inscrito, seguir nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Lembrando, mais uma vez, na descrição tem mais links caso vocês queiram saber mais trabalhos e mais curiosidades sobre a carreira do Silvio Navas. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.